E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo aqui, ó, a Bruxen, lançado no Brasil pela Galápagos Jogos, do Pelé e Garrincha do board game mundial, ó, Rolf Gunn Kramer e Mikael Kizen. É um jogo de 2 a 5 jogadores e cada partida vai levar ali uns 20 minutinhos, 25 minutos. É considerado um jogo família e as mecânicas são gerenciamento de mão e colecionar componentes. Qual é a pegada do Abruxen? Gente, ele é um jogo de vasa. O que é um jogo de vasa? É sueca. O que é sueca? Aqui no Rio, sueca, pode ter outro nome aí em outros lugares do Brasil. Mas o jogo de vasa é aquele jogo que você começa com uma mão cheia de cartas e seu objetivo é abaixar sua mão inteira. Zerar sua mão, não ter carta na mão. O Abruxen é isso. Você precisa abaixar as cartas. Se carta ficar na mão, é ponto negativo. Carta na mesa, é ponto positivo. Tem toda uma brincadeirinha ali do Abruxen, né? Que é a Abruxar, as cartas dos outros. Que eu vou explicar lá no bloco 2. Mas antes disso, vamos bater um papo rápido aqui. Existe uma maneira de você ajudar a nossa criação de conteúdo. Você pode ir lá no LivePix. Na descrição tem um link pra você ir lá. Escolher qualquer um dos três planos pra ajudar a nossa criação de conteúdo. E você vai participar dos sorteios mensais exclusivos e de um grupo de WhatsApp também, pra que poder bater papo o dia inteiro. Então cogite fortalecer a nossa criação de conteúdo. Vai na descrição do vídeo. Clica no link do LivePix. Fortalece nós. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares. A Alquimista dos Jogos. Essa loja online que tem um acervo absurdo. Uma opção de jogo lá. Você pode ir lá procurar que você vai achar o seu jogo. A equipe do Duda vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. E a Gorila 3D. Essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir. E deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. E lembrando que agora, ó, tem adesivo pra tacar naquele mipple feio, sem graça. E ele ficar bonitão nas suas fotos nas redes sociais. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá dar moral, pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal daquele joinha da confiança. Partiu o bloco 2. Vamos lá, galera. Vamos ver como é que funciona o Abruxen, tá? Essa aqui é a minha mão. Isso fica guardado, fica escondido, beleza? Ninguém tá vendo. Só que eu preciso botar aqui, senão não tem como fazer. Eu não tenho três mãos, né? Aqui é a mão de cada jogador. São as cartas que eu vou usar pra mostrar como é que se desenvolve o jogo. Eu vou ser o primeiro jogador com a patinha do vince aqui. O que é que o jogador tem que fazer no seu turno? Muito simples. Você vai escolher um número e baixar quantas cartas você quer daquele número. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho 3, 4, 2, 9, 2, 7 e tal. Eu vou escolher os 3, 4 e vou baixar. Vou baixar aqui. Quando um jogador baixa, ele vai comparar o que ele baixou com o topo da mesa de cada um. O que é a mesa de cada um? São as cartas que os outros jogadores já baixaram. No caso aqui, ninguém baixou porque tá na primeira rodada. Beleza? Eu simplesmente baixo aqui essas três cartas. Não tenho como comparar com ninguém. Acaba meu turno. Eu passo pro próximo jogador. Esse próximo jogador vai repetir a mesma coisa. Vai escolher na mão dele o número e a quantidade de cartas que tem que abaixar. E lembrando, nesse caso aqui, eu poderia baixar só duas cartas. Ou uma carta só. Eu baixei 3 porque eu queria. Você pode escolher o número de cartas que você quiser baixar daquele número escondido. Agora o próximo jogador baixou 3 cartas de valor 10. Aqui ninguém tem carta. Aqui ninguém tem carta. Chegou pra mim. Ele tem o mesmo número de carta, 3. E o valor dele é maior que o 10. Aí rola o Abluxing. O que vai ser o Abluxing? Esse jogador vai escolher se ele vai pegar essas cartas pra ele, pra levar pra mão dele. Ou ele pode escolher não pegar essas cartas pra ele e deixar pra mim. Aí o que eu faço? Ou essas cartas voltam pra minha mão. Ou eu descarto essas cartas e compro o mesmo número descartado aqui. Da reserva na mesa ou no deck. Então, exemplo. O jogador escolheu pegar essas quatro cartas minhas e ir pra mão dele. Botou na mão dele lá. Beleza? Nesse exato momento eu tenho que comprar três cartas daqui e subir pra minha mão. Eu vou pegar esse 9 aqui. Vou pegar esse 11. E vou pegar uma escondida daqui. Vem pra cá. Olha, um 2, vem pra cá. Aqui, ó. Repõe pra 6. Vou entrar mais 2 aqui. E esse jogador aqui pegou essas 4 cartas que foram pra mão dele ali. Lembrando que o objetivo do jogo é você esvaziar sua mão o mais rápido possível. Porque carta na mesa é um ponto positivo. Carta que morrer na sua mão é um ponto negativo. Aí, ó. Acabou o turno desse jogador. Ele vai passar pra cá. Esse jogador aqui vai jogar. Esse jogador aqui, ó. Baixou 2 cartas de valor 11. Comparou com esse aqui, não tem nada. Comparou comigo, não tem nada. Porque eu perdi as cartas, né? Fiquei sem nada na mesa. Comparou com 10, o 11 é maior do que 10. Porém, aqui são 3 cartas. E aqui são 2 cartas. Então não acontece o abluxem. Nada acontece. Termina o turno desse jogador. Ele passa a carta pro próximo jogador aqui inicial. Agora, como que você tem que ficar ligado no desenvolver do jogo? Por exemplo, aqui, ó. Chegou a minha vez de novo? Eu vou baixar esses 3 noves aqui. Baixei os 3 noves. Eu vou competir com esses 4 4s que o outro jogador baixou. Eu não ganho, porque eu tenho só 3 noves. Só tem 3 cartas e aqui tem 4 cartas. Aqui são 2 cartas de 10 também. Não vou competir. E aqui é uma carta de 12. Então nada acontece. Mas agora vamos usar um outro exemplo aqui, ó. É sempre bom quando você botar suas cartas novas, elas ficarem em uma posição diferente das cartas que ficaram na mesa. Por que disso? Eu botei 4 cartas, sendo que esse X, ele conta como coringa. Então se eu tenho 5 aqui, eu tenho 4 5s. Quando eu vou pra esse jogador, esse jogador tem 4 4s. Beleza? Eu vou competir com ele aqui. Eu ganho dele. Aí ele vai escolher pegar essas cartas, sei lá, de repente voltar com ela pra mão. Beleza? E tiro ali a mão dele ali. Aqui eu não vou competir, porque eu tenho 2 10. Aqui tem 1 12 só. Quando isso acontece, esses 3 10 aqui, eles ficam indefensáveis. Eles voltam pro jogo. Se um jogador baixar 3 11 ou 3 12 ou mais cartas maiores do que 10, ele chega e toma isso aqui. Como, por exemplo, esse jogador baixou 3 cartas de número 11. Aqui eu tenho 4 cartas de número 5, diferente número de cartas, ninguém briga. Mas aqui tem 3 cartas de 10 que ficaram desprotegidas porque no turno anterior ele perdeu aqueles 4 cartas de 4. Então, ó, 3 cartas de 11 maior do que 3 cartas de 10. Ou isso aqui volta pra mão dele, ou ele descarta e compra 3 cartas pra voltar pra mão dele. E esse jogador aqui vence. Contra aqui não acontece nada porque são 2 de 10. Não vai competir com 3 de 11. E você vai fazendo essa rodada toda. Quando o primeiro jogador zerar a mão, cada carta que você tiver baixado na mesa vale um ponto positivo. As cartas que morrerem na sua mão vai valer um ponto negativo e vence quem fizer mais pouco. Qual a minha dica pra quem vai jogar a Bluxem pela primeira vez? É um jogo de vasa, mas você tem que ficar ligado no seguinte. Nem sempre é bom ter cartas com número alto. O melhor é você ter quantidade de cartas iguais. Você precisa defender a sua mesa. Isso é coisa diferente do que você vê em outros jogos de vasa, né? Você precisa defender a sua mesa ali. E pra defender a vasa, uma quantidade grande de cartas do mesmo número ajuda a fazer isso. Então nem sempre é você querer ficar com as melhores, ou melhor, com as maiores cartas na sua mão pra poder ficar baixando. Então tem que ficar esperto. E agora o que eu achei do jogo? Pra começar, a minha nota é 8. O a Bluxem me surpreendeu. Eu não dava nada por ele. Pra mim era mais um jogo de vasa, mas ele me pegou nesse esquema de você ter que defender as suas cartas que foram baixadas. Porque quando um jogador joga e tira a sua carta ali que você estava no topo, defendendo, aquilo sai e expõe o que está embaixo. E pode ficar vulnerável pra outros jogadores também. É bem bacana esse fluxo do jogo. É bem legal. Você tem que tomar cuidado com isso. Às vezes é mais jogo você voltar as cartas pra sua mão, pra pegar uma carta que está disponível ali, aumentar o seu poder de fogo, né? Que seria a quantidade de cartas com números iguais. Mas isso é muito importante pra se manter vivo na mesa, pra manter as suas cartas vivas na mesa. Porque senão o a Bluxem vai rolar, a porrada vai estancar, suas cartas ou vão embora e você tem que comprar cartas novas. E aí você corre o risco de não conseguir fazer um 7 collection na sua mão de mesmo número. Então você vai acabar não conseguindo baixar suas cartas, não conseguindo defendê-las e vai perdendo o final do jogo. Por quê? Cada carta na mão vale um ponto negativo, cada carta na mesa vale um ponto positivo. Então esse jogo me ganhou nisso, nessa pegada da defesa. É uma coisa muito diferente do que eu estou acostumado nos jogos de vaga que tem hoje em dia. Geralmente a vaga com escalada, junta, bate, tem que descer igual, tem que não sei o que, papapá, e por aí vai. Aqui não. Você não é só se livrar das cartas, você tem que se preocupar em proteger as que estão na mesa. E um ponto negativo para o jogo, cara, não tem muito o que falar, porque são só cartas. As regras são simples de jogar, não teria um ponto negativo para eu chegar e apontar para vocês. Talvez seja um jogo que se você não curte a mecânica de vaga, não vai ser para você. Porque ele não é tão simples e reto como a maioria dos jogos de vaga são. Ah, baixa o número igual, baixa não sei o que, tem que jogar. Esse lance, que eu vou repetir mais uma vez, de defender as cartas pode ser um pouco a mais e que não faça você, que não gosta de carteado e de vaza, se aproximar dele. Para mim, não teve nada de muito bizarro no jogo, errado, que eu não tenha curtido. O jogo entrega o que promete, por isso que ele leva 8. É de uma dupla de designer que merece todo o respeito, né? Do Kramer e do Kisne já fizeram uma cacetada de jogo irado por aí. Pô, já ganharam vários espilho de jar, por aí vai. Então, o jogo merece respeito e merece a sua atenção. Então, o ponto negativo talvez seja esse. Se você não curte o jogo de vaza, passa longe dele, porque ele não é para você. Você não vai curtir. Mas, no mais, o jogo é muito honesto e entrega muito bem ao que se propõe. E me pegou nesse esquema de proteger as cartas na mesa. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui, lembrando que na descrição do vídeo tem um link para você poder comprar o Abruxen nos nossos parceiros, ou na Amazon, ou na Alquimista dos Jogos, que tem com certeza lá para você poder comprar e jogar aquela vazinha esperta com seus amigos e amigas no final de semana, beleza? Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá o joinha, compartilha para ajudar na divulgação. Veja um forte abraço e vou rir de novo. Até mais.